Olha, eu estou tentando fazer aqui com vocês um soufflé de caipirinha. De acordo com a nossa receita aqui, 60 gramas de açúcar, 3 gemas, 60 gramas de farinha de trigo e um copo de leite. Açúcar e as gemas do ovo. Vamos guardar as claras porque vai ficar, nós vamos usá-la para o soufflé mais tarde. A farinha de trigo, um copo de leite, de volta para a panela aqui e nós vamos cozinhar isso aqui por mais ou menos 2 minutos. E daqui, olha, vai para a geladeira aqui. Olha, nós vamos começar agora fazendo a caipirinha, um limão, vou colocar duas colheres de açúcar, vamos amassar. E agora vamos colocar a cachaça. Geralmente eu coloco mais ou menos um copo, um copinho aqui, cachaça, shake, shake, shake. Então vamos colocar no bowl. Duas colheres da nossa base que nós fizemos antes. Uma, duas. Para cada, para cada, para pessoas. Vamos fazer dois soufflés, nós vamos colocar quatro colheres, ok? Quatro colheres da nossa base. Vamos misturar novamente. As claras já estão quase prontas. Eu vou colocar mais ou menos três colheres de açúcar. Nós vamos misturar as claras com a caipirinha. E isso aqui vem para cá, para dentro. E vai ao forno por dez minutos, ok? E daqui, direto para a mesa. Olha, eu vou guardar um para você. Na próxima vez que você estiver em Nova Iorque, por favor, venha jantar conosco. E bom apetite. Obrigado.